E de Deus, nós estamos encerrando o mês de maio, mês de Maria, mês das mães, mês do abraço, mês do amor, mãe que gera, mãe da ternura, de mim pra você um sorriso feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus na frente, paz na guia, ó Virgem Santa Maria. Ele é o rei Curibantá, o cigano da maior rumaria. Então nós vamos agradecer. Isso aqui é parte do nosso paiol cozinha, né? Aquela parte da nossa humilde cozinha. A senhora é grande, não é? Isso, é enorme. Aqui no Botantã. Que Deus nos prepare, nos guarde, nos ilumine e nos proteja. Salve Rainha Mãe de Deus. É Senhora Nossa Mãe. Nossa doçura, nossa luz, doce veja e Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados. Nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Tai-nos Teus, Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha Mãe de Deus. És auxílio dos cristãos e todos os outros. Ó Mãe clemente e Mãe piedosa. Doce veja e Maria. Com Deus na frente e na Tua luz, o anjo da guarda nos proteger. Com toda a milícia celeste e pela justiça astral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos abençoo.